Avisa Maria que eu cheguei Cheguei desta vez para ficar E de todo lugar por onde andei Eu só trouxe tristeza pra contar Corre ali, vai lá E avisa Maria que eu cheguei Cheguei desta vez para ficar E de toda tristeza pra contar Corre ali, vai lá E avisa Maria que eu cheguei Cheguei desta vez para ficar E de todo lugar por onde andei Eu só trouxe tristeza pra contar Errei quando saí daqui Sofri mil desenganos por aí Paguei por todo o mal que eu fiz Paguei a quem me fez feliz Ora vejam como errei E avisa Maria que eu cheguei E avisa Maria que eu cheguei Cheguei desta vez para ficar E de todo lugar por onde andei Eu só trouxe tristeza pra contar Eu só trouxe tristeza pra contar Errei Errei quando saí da ti Errei quando saí da ti Sofri mil desenganos por aí Paguei por todo o mal que eu fiz Aguei Aguei a quem me fez feliz E avisa Maria que eu cheguei 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 Corre ali e vai lá e avisa Maria que eu cheguei E avisa Maria que eu cheguei E avisa Maria que eu cheguei